Como é que é a malta da ação? Já aqui para mais um vídeo. Mais um vídeo aqui no bunker, mas acerca daquelas coisinhas que a gente tanto gosta, que são estas coisinhas assim elétricas. Temos aqui já um raivoso aqui a espreitar e temos aqui algumas coisas que eu já vos apresentei. Esta fido, esta fido, esta fido. Temos aqui algumas trotinetes que eu também já vos apresentei. Temos aqui uma bela casaleira. E agora acabou de chegar aqui da Geekbang este modelo que é a Coswell T20. E que modelo é esse? É este que está aqui. Olhem só para esta beleza. Digam lá se isto não parece mais uma moto do que propriamente uma bike. Tem mesmo estilo ou não tem? Está mesmo top. Como vocês viram no último vídeo que eu apresentei de e-bikes, eu apresentei este que adorei, mas tem alguns contras, nomeadamente o motor de 250W. Coisa que nesta já não acontece. Temos um motor de 500W que faz logo toda a diferença. E se me permitem ainda antes da introdução, vou-vos só mostrar uma coisa. Ligamos a e-bike. Passamos já aqui para a velocidade 5, que é a velocidade máxima. Vou incliná-la só para levantar aqui a roda. Ok? E agora vamos lá ver a velocidade que isto dá. Sem atrito. Atenção. Sem atrito. Até ficas maluco! Até ficas maluco! Bem, vamos lá conhecer esteticamente a T20 e já falamos mais sobre ela. Ainda bem que ficaste por aí e aposto que estás à brava desta introdução, porque sem dúvida é das bikes. Eu nem vou chamar bike, vou chamar mota elétrica mais bonitas que apareceu por aqui. Em termos de unboxing e peças que acompanham esta e-bike, o que é que a gente tem? Temos o carregador, que vem aqui nesta caixa. Temos aqui uma caixinha com ferramentas, todas as que é preciso para fazer a montagem. Temos aqui uns piscas suplentes. E temos aqui estas chaves. Estas chaves servem para quê? Servem para tirar a bateria. A gente abre aqui a portinhola do banco. Temos que tirar o banco, colocamos aqui a chave, destrancamos e puxamos esta bateria para ou carregar em casa ou substituí-la. Muita malta fala que é as trotinetes elétricas e bicicletas que viciam muito as baterias e depois é difícil trocar. Esta não. Existem baterias. É só chegar aqui, comprar uma nova, colocar aqui, voltam a trancar. Aqui o banquezinho, voltam a colocar no sítio e já está a bateria trocada. Lembrando, também há à venda bateria de mais capacidade. Vem também estes dois guarda-lamas que são um para a frente e um para trás que vão ser colocar um aqui e o outro aqui. Se vocês põem o link que eu vou deixar na descrição, todas as fotos desta e-bike estão sem as palas e sem aquele apoio. O que vai fazer com que esta e-bike fique tipo Café Racer. Parece mesmo uma moto e fica muito mais fixe. Aproveitar que temos aqui o telefone. Esta trotinete custa 1.706 euros. É cara. É, mas é muito diferente das outras. Por falar em diferenças, além deste estilo todo arrojado, a bateria amovível como eu já mostrei, temos aqui ainda pormenores interessantes. Suspensão traseira regulável. Temos suspensão à frente. Temos umas rodas, as típicas rodas de balão que eu já apresentei naquela que são muito mais fixe para andar. Temos aqui todo o Shifter, tudo Shimano de boa qualidade. Temos o motor traseiro de 500 watts. Temos aqui o stop, o pisca para a esquerda, pisca para a direita. Aqui a luz frontal também toda em LED e ilumina à brava. Temos aqui o LCD informativo com velocidade, mudança, quilometragem, bateria, a luz está acesa, está apagada. Toda a informação necessária para uma condição agradável. Condição essa, como eu estava a dizer, que é acompanhada por um motor de 500 watts, faz entre 50 a 70 km. Trocando a bateria, eles têm uma com mais autonomia que já garante em 100 km. Mas tudo depende se vais pedalar, se vais usar só elétrica ou se vais usar misto. Tem os três modos. Pedalar só, só elétrica ou combinado. Aqui temos este espaço que para mim é bastante interessante. Porquê? Se vocês pegarem aqui no carregador, se dobrarem os cabos bem, agora não estão bem dobrados. Mas conseguimos colocar aqui o carregador e o carregador acompanha-nos sempre para onde quer que a gente vá. No caso, iremos, por exemplo, trabalhar, vamos o carregador connosco e carregamos no trabalho. Porque, digamos, com esta autonomia dá para fazer bons quilómetros. Eles garantem uma velocidade máxima até 45 km hora, mas já vimos no início que, pelo menos, 100 peso ela dá bem mais. Já vamos ver quanto é que ela dá ali na rua. Para atravar, temos disco à frente e disco atrás. Faz com que não tenhamos problemas também para parar esta menina bastante rápido. Malta, assim a gente, ao entrar, ao subir, ao alçar a perna, a subir aqui para o banco, temos logo a sensação que isto é uma e-bike super robusta. Para já o banco tanto no mínimo, eu estou mesmo no limite. Estão a ver que eu estou em bicos de pés e o banco está no mínimo. Ela é mesmo muito alta, é mesmo cavalona, é muito robusta. E depois, aqui, como ela é bastante grande, epá, temos a sensação mesmo, parece que vamos numa mota. Estão a perceber? É mesmo robusta, é mesmo grande. Salientar também que esta não é portátil. Ela pesa 33 kg, não é dobrável, não é nada. Isto é uma e-bike para terem em casa ou usarem. E aí, lá está, tipo moda. Vá, vamos andar. Então, bora lá. Já andamos aqui fora, cá umas mudanças e vamos já, já, já entrar aqui para a mata, para a areia. Digamos, isto é uma e-bike todo o terreno. Temos que andar com ela todo o terreno. Primeiras impressões, o que é que eu vos posso dizer a nível de pedalar? Muito suave. As mudanças trocam, que é uma maravilha. Trocam mesmo na boa, bem rápidas. Aqui um modo fixe é que, nas velocidades, temos a opção zero, que nas outras e-bikes não temos. Ou seja, se a gente quiser andar sempre elétrico, as que eu tenho testado até agora, tinham que andar desligadas. Não víamos a velocidade, não víamos os quilómetros, não víamos nada. Tinha que andar desligadas. Esta não. Esta a gente põe na velocidade zero. Ela não compensa nada e anda ligada na mesma. Agora, vamos passar aqui para o modo pilhas. Velocidade 1, 2, 3. Estão a ver? Já soubeu um motor. E agora, se eu pedalar, ele próprio compensa com o elétrico. Parou, pedal. Caraca, mas isto dá um stick. Pedalei, compensou, compensou e compensa logo bem. Mas, pronto, a gente, vamos sempre a ser compensados pelo motor elétrico. Paramos de pedalar. Ele para de acelerar. Pedalamos, ele volta a acelerar. E agora temos um modo só elétrico, que é aqui neste acelerador. O motor responde muito bem. Estamos a andar em terra batida e vamos a 36 na velocidade. Olá! Iamos a 36 na velocidade de 4. Eipa, isto começa a andar para a frente com uma vontade. Eila! Malta, vamos a 45. Eu vou desacelerar, senão ainda me mata aqui. Facilmente, facilmente, demos 45. Vou acertar mais um bocadinho. 35, 40, 45, 45, 48, Eipa, espera aí. Isto é muita velocidade. Não sei se vocês conseguem perceber, assim com o vento, isto é mesmo muita velocidade, pá. Em termos de amortecimento de suspensão, nota-se que é um pouco rija. Talvez a de trás seja melhor regular um pouquinho, para ela estar um bocadinho mais leve. Note que é muito dura. A da frente, a da frente está fixe, a da frente está fixe, mas a de trás trepida aqui um bocadinho, que até soube a corrente. E já vamos a 40 outra vez, mas ninguém dá mal de bicicleta. Saindo aqui da terra batida e entrando aqui em estrada. 40, 50, 50, 55, aiá, com caraças, 58, vamos baixar tipo mota, conseguimos dar 59. Aiá, com caraças, top, meu, mesmo top. Top, top, top. Vamos apanhar agora uma subidazinha. Vou com o motor elétrico, não vou pedalar, vamos ver como é que ela se porta, aqui a subir, 100% elétrica, 38, ainda não baixou dos 38, aliás, subiu para 39. agora vamos começar a subir mais, vamos começar a subir mais. 35, 33, 30. Neste tipo de inclinação, que até é boa, 28, vamos aqui nos 28, não está a baixar dos 28, agora está a começar a inclinar, já vamos 35 outra vez, 38, 40, este meça logo a subir. Malta, e para finalizar o vídeo, fiz aqui uma invenção, para ver se consigo pôr aqui a câmera, a filmar a velocidade, vamos lá ver se não cai a câmera, se não cai a bike, se não caímos todos, vai. Bem, já toda suja, temos aqui a nossa Cozuel T20, notas finais, fizemos 8.9 km, nesta voltinha que andei a filmar, a bateria nem mexeu, nestes 8.9 km, está suja, está, mas não se queixa de nada, nada, de nada. Velocidade, muito top, conseguimos 59 km hora de velocidade máxima, mudanças, troca super bem, suspensão da frente, está no amortecimento certo, o de trás, creio que precisava de ser um bocadinho mais soft, agora de resto, não nos desilude rigorosamente em nada, e digo-vos já, para quem não trabalha muito longe, e consegue ir de bike, é uma maravilha, é caro, é, mas é linda, linda, anda, e é super eficiente. Bem, malta, na descrição vou deixar o link da Cozuel T20, para vocês verem mais características, ou algum pormenor que eu me tenha esquecido, vou deixar na descrição, consultem, aproveitem que ela está em promoção, que ela era 2.000 e tal euros, e agora está mais barata, ok? Fiquem bem, e um grande abraço, e um grande gá!